Música Fundada em 1931, o local é ponto de referência para moradores da cidade. Alguns passam todos os dias por ali apenas de passagem, outros se encontram a todo momento para descansar, colocar o papo em dia e relembrar histórias que deixam saudade ao longo dos anos. Aqui a gente brincava, era tudo de chão de terra, arião, alguns bancos. Então aqui era a nossa infância e juventude, cinema no Cine Rovário, depois no Milanês, depois o Cine Ópera. E aqui a gente passava, brincava, o pessoal namorava, já mais adultos andavam em redor da praça, os rapazes de um lado, as mulheres de outro. E aqui deu muitos namoros, casamentos. E por causa das histórias que ali surgiram, os jornalistas Marcos Dalmoro e Antônio Roseng decidiram fazer um documentário registrando depoimentos de pessoas que têm a praça como parte da rotina diária. Essa ideia foi uma conversa minha com o Marcos Dalmoro, ah, vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa. Juntei as minhas ideias, as ideias dele, e foi onde a gente originou esse documentário. A gente gravou em dezembro, dezembro, fevereiro, e finalizou agora em março. Ele entrou no ar agora, semana passada, sexta, sábado e domingo, um capítulo por dia. Em forma de web documentário, o material está disponível na rede social YouTube e tem em média 20 minutos de duração, que estão divididos em três programetes e um extra com imagens de quando a praça começou a ser construída. Hoje, dia 25 de maio de 1979, estamos no calçadão da Praça Doutor Meneu Ramos, onde estamos desenvolvendo a primeira fase da programação de arte denominada Feira Arte e Folclore no Calçadão. O documentário é financiado pelo edital Cultura Criciúma, que é um edital de fomento à cultura. Então, a gente queria, inicialmente, falar de alguma coisa, vamos fazer um documentário, de repente, para a internet, ah, o que a gente vai fazer? Ah, fazer uma série. Aí, nessa, eu estava na praça, sabe aquele cara, tem um senhor lá que trabalha na praça há 30 anos, que ele vende descascador de batata e tal, que a gente brinca dizendo que é o cara do descasca e corta legume, que é o que ele grita lá na praça. Vendo esse sujeito, a gente pensou assim, ah, vamos contar histórias da Praça Doutor Meneu Ramos através do olhar desses sujeitos que vivem a Praça Doutor Meneu Ramos, os caras que trabalham na praça, os passantes que estão lá. Então, a ideia surgiu disso, mediante ter um edital de fomento à cultura, onde a gente pudesse estar, de certa forma, pagando algumas coisas e podendo produzir isso. Entre as histórias relatadas, está o famoso descascador de batata e repolho, que trabalha na praça. Tira a casca da cenoura, descasca a bataquinha, descasca a abóbora que tem a casca dura, descasca a fruta, descasca todos os tipos de legumes. Mudou porque quem era dos bairros, cada um conhecia cada um. Por exemplo, ah, aquele lá da Operária, ah, aquele lá da Próspa, aquele lá da Mina do Mato, aquele lá da Operária. O que mudou é que Criciúma cresceu muito, evoluiu muito, ficou muito grande. Hoje, ninguém sabe quem é quem. E a princípio disso, é que Criciúma não mudou, e era para ser, se nós estamos com 200 mil, era para estar com uns 500 mil, não mudou a ideia e a cabeça de cada um. Como eu tenho a minha família, todos que são formados em faculdade, mas a melhor faculdade é a rua, porque da rua tu sabe o que é que a pessoa fala, o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa gosta. O resultado final ficou do jeito que os idealizadores do projeto imaginavam, mas também a vontade de contar outras histórias e seguir a ideia adiante. Agora, sim, vai do público, a internet permite uma interação que vá lá, assista, compartilhe, comente o que achou, o que é que faltou. O que faltou sempre vai faltar, é um recorte, é um pedaço da história da praça que tem mais de 80 anos. Então, fica aquele sentimento de, de repente, a gente voltar a fazer outros capítulos e, de repente, uma segunda temporada de episódios da Praça do Rio Ramos, de histórias da Praça do Rio Ramos. Obrigado.